Galera, Velhote aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Só que antes de começar, galera, é muito importante que vocês deixem um like e também se inscrevam no canal do Novote, que é JogaNoVote e também tem o canal da Tia Graça, que é a Tia Graça Games, que lá sempre grava nós três juntos jogando Roblox, é bem legal. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, VelhoteOficial, e o teu? NovoteOficial. E também meu TikTok é VelhoteOficial, nos sigam lá, ok? E hoje, pessoal, vamos jogar Gang Beasts, que é a luta dos bonecos de massa, só que tem um porém. Vai ser polícia versus ladrão. E o Novote vai ser a polícia ali, e eu... E eu vou prender esse prisioneiro! E eu sou ladrão, e bora ver, pessoal, comenta aí se você é time polícia ou time ladrão. Vamos ver quem vai ganhar nos comentários e vamos lá! Lembrando, só lembrando, Novote, que o melhor de oito, quem conseguir oito vitórias, ganha o campeonato e bora! E bora, e você está preso! Não! Eu não estou preso, deixa eu... Eu não fiz nada, eu só vou embora daqui. Sai, sai, polícia! Sai, polícia! Sai! Não, 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 não! Eu estou mais lento! Espera aí, deixa eu lembrar os controles aqui. É, porque a última vez que a gente jogou foi a batalha dos hambúrgueres, e eu não lembro de jeito. Ah, tá. Como é que é seguro, hein? É assim, Novote, é assim, ó, que segura. É assim que segura, é assim que segura. A prisão é lá embaixo. Não! Eita! Tirou seu chapéu de polícia! Não, não! Olha aí, ele tirou o chapéu de polícia, então, como é que eu posso saber se ele é policial? Ele pode estar mentindo, não sei. Vai que, né? Será que... Aí empatou, ninguém ganhou o ponto, né? Ninguém ganhou, né? Tá zero. Zero a zero ainda. Vamos lá. Agora é torres. Torres. Vamos lá. Ah, essa é boa. Essa é boa pra derrubar. Cadê? Cadê eu? Ah, tá ali. Peraí, eu quero... O que é o que segura? É... Aqui, peraí. Ah, já sei. Qual é o que segura? É o L... É o R. R1. Ah, tá. Vem cá. Você está preso? Não tô. Sai, sai, sai. Não! Me solta! Eu não tô preso. Você... Lão-se pra cela, que é lá embaixo. Não, eu não quero... Saiu, caiu o chapéu. Caiu o chapéu, então tu não é mais policial. Eu vou... Me ajuda, me ajuda. Vou te ajudar, peraí. Por favor. Por favor, me ajuda. Então, olha, galera. Me derrubou, então. 1x0 para o time polícia, né? Ok. Fiquei de cabeçaada. Deu cabeçaada. Bora ver qual é a próxima rodada agora. Metro. Ah, essa é boa. Pra ter armadilha, né? Aham, pra empurrar no trilho, né? Então eu vou empatar agora. Vou empatar agora. Vou pegar esse cone. Será que dá pra ajudar o cone? Acho que dá. Vou pegar o cone aqui. Ó, peguei. É pesado. Toma! Toma, vou te jogar o cone aqui. Toma, ó. Sai, sai. Batalha de cabeça. Ó, seu chapéu já caiu. Meu chapéu. Seu chapéu já caiu. Então, ó. Sai, sai. Cabeça. Será que eu consigo tirar da máscara? Acho que não sei. Acho que não, né? Será? Pode ser. Os hambúrgueres lembra que ficava caindo toda hora. É, mas é porque era chapéu também, né? Eita, o trem ali. Eita, quase. Vou te jogar pro trem pra você perder. Toma! Eita, eu fui lá em cima do meu. Bora, a batalha tá... Ai, 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 não! Não, não, não! Sobe, sobe! Não, não! Eu quero subir! Subi, subi! Subi! Me ajuda, me ajuda! Eu vou te ajudar. O trem! Como é que ela casou pra cima? Tá demorando esse trem? Aí, subi! Agora voltei! Voltei! Vai agora... Não, poxa! E o trem passou, o trem passou. Tchau, 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 tchau. De onde você nunca deveria ter saído. Não. Volta aqui. Vai pra lá, policial. Policial falso! Você não é! De verdade! Deixa eu pular! Deixa eu ir embora daqui! Nossa, cara, sai! Eu nunca sei! Aqui! Como é que é mesmo que faz? Só que eu me ajudo! Consegui! Olha aqui, será que eu consegui abrir essa porta? Eu quero ir embora! Eu vou conseguir abrir essa porta. Vem, trem, logo! Ei! Galera, ó! Eu fiquei, peraí, calma que eu ainda vou aprender isso aqui direito. Os comandos eu já tô esquecendo. 2x0! Eu não fiz nenhuma pontuação, não é possível que eu não vou ganhar. Eu quero de novo essa fase. Farol! Ah, farol é bom. Farol não lembra. A gente tem que subir, né? Tem escada? Não, a gente tá no... Calma, deixa eu só lembrar aqui um pouquinho. Só pra eu reverter aqui essa pontuação. Peraí, ó. Se eu colocar pra cima, é o X, né? Não. Qual que bota os braços pra cima? É o... Ele não coloca o braço. Ah, é o Y. Y. Ah, era aqui que eu queria. Ixi, eu quebrei! Peraí, vem cá, Pedro. Vou invadir. Sai! Peraí, vem cá. Agora? Tu me ensinou? Tu me ensinou? Agora vai! Vai embora! Ah! Cai! Eu não acredito, galera! Ele arrumou uma armadilha. Arrumou uma armadilha pro farol quebrar e eu perder. Ele me segurou, quis, me levantou e foi me jogar e eu virei de caixa pra baixo. Eu não sabia que o farol quebrava. E aí, ó. Ah, mas aqui tudo quebra. Essa aí. Essa aqui. Essa não me traz boas recordações, porque eu lembro que eu fui pular, aí eu caí lá na água. É água que tem aí? Não sei. Opa! Tô te esperando aqui. Peraí, ela tem que sair. Peraí. Pronto. Volta aqui. Vem! Me solta! Me solta! Vou te jogar aqui, ó. Quer tomar um banho? Quer tomar um banho? Você que vai tomar um banho. Quebrou! Quebra! 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 Quebra com ele! Volta aqui. Volve pra lá. Vai tomar um banho! Eu vou fazer o peso aqui, ó. Pisar. Será? Ih! Eu vou quebrar aí. Então, não, não. Ai, ai, ai. Agora tu tá aí sozinho, hein? Tu tá aí sozinho. Vem pra cá. Tu tá aí. Ah! Por que que quebrou? Por que que tá quebrando as coisas? Eu ainda tô aqui. Tá? Olha eu aqui. Ah, tu ainda tá aí? Eu tô aqui. Ah, tu não perdeu? Eu não perdi. Perdeu? Perdi agora. Ah, ganhei. Ô, galera, eu ainda tinha a chance de poder... É, subir, né? Mais... 4 a 0! Só voltou. Mais 4. Não é possível, não. Ah, não. Não é possível. Eu quero ganhar. Gondola. Ó, o ponto da polícia. A polícia tá ganhando. Tá ganhando muito. 4 a 0. Ih, agora... Que isso? Hã? É, porque eles estão com a cabeça baixa. Eu quero, tipo, uma máscara que o meu tá... Então, vem. Vai, agora tu vai. Agora tu vai. Você está preso! Cai! 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 Sai daqui! Cai! Não, eu não quero! Eu não quero ir! Se vai... Talvez, agora eu te caí pelo menos. Ó, eu viro de que as pessoas acham. Me solta! Eu vou te algeimar. Vai, agora! Eu não quero! Cabeçada! Sai! Sai! Não, a cabeçada também. Sai! Não! Não! Galera... Tá sendo muito fácil pra mim. 5 a 0? Tá ganhando de lavada? Esse ladrão tá com nada. Ele é possível... Ladrão, esse ladrão é muito esperto. Não, peraí. Calma que agora... Ventilações. Ah, essa é boa pra eu ganhar. Essa é boa pra eu ganhar. Essa aí eu tô achando que é bom pra gente perder junto. É verdade. Não tá dando empate, hein? Eu tô mandando mal. Pega, agora tu vai. Pronto. Cai! Me solta! Deixa eu jogar aqui. Vai pro ventilador. Quer voar? Não! Não! Eu sabia! Empate, ó! Já deu a capela ali, Julio. Começa a girar agora. A gente ia voar, né? 5 a 0? 5. Ah, não. Não. Tava 4 a 0? Ah, não. Tava 5 a 0, né? Tava 5. Ganhei a última. Então, bora lá. Agora é a hora do time ladrão começar a ganhar. Essa é legal. Essa aqui não me traz boas lembranças. Vem cá. Vem cá. Você vai cair agora. Ó, já quebrou o vidro ali. Me solta! Me solta! Isso mesmo. Cai! 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 Você que vai cair. Eu não vou. Eu não vou cair. Você que vai cair. Me solta! Não. Não, eu só quero te virar aqui pro vidro que tá quebrado ali. Aí, pronto. Ó, vai. Ah, já sei. Quer ver? O quê? Não! Cai! Cai! Eita! Alguém me ajuda! Não, eu vou te ajudar agora. Eu vou te livrar da... Ah, você vai... Então tá. Pega a minha mão. Não, me ajuda, por favor. Pega a minha mão aqui, ó. Não! Ganhei! Perdi o primeiro ponto do ladrão. Tá 5x1, ó. Eu falei que tá na hora de eu recuperar meus pontos. Então, bora lá. Próxima... 5x1. Tem uma que é num ringue, né? Ah, esse é bom. Esse é bom. Tô sentindo que eu... Eu tô confundindo com avocado. Não, tem ringue também. Tem, né? Eita, isso aí é... Eu lembro que eu sempre perco nessa. Será que tu vai perder também nessa? Mas eu... Toma! Vamos ver. Não, não, não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Vai pra cá, ó. Cai nisso aqui. Não, não. Sai, polícia! Sai, polícia! Vai! Não, quase! Poxa! Toma! Agora toma, Betinho! Vem cá! Vem cá! Vem! Não vai me levar pra lá. Você vai virar uma massa amassada. Não, ó. Volta aqui, ó. Volta aqui! Caiu! Caiu! Quase, quase! Tu conseguiu me livrar, tu viu? Vi como que tu fez isso. Ó, te dei um chute. Bele, gente. Toma! Olha, consegui! Não, 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 não. Pega. A batalha aqui tá acirrada, hein, galera. Dos bonecos de massa. Vou te levar pra cá. Será? Será? Cai, 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 cai de novo. Não! Eita! Eita! Não ganhei! Isso não ganhou nada. Tá achando que eu virei fênix. Virei fênix. Ressurgi das cinzas. Toma. Toma essa aqui. No vote. Tá na hora de você... Aqui, ó. Só dá uma viradinha. Não. Pra cá. Eu não vou pra aí. Vai! Vai, vai, vai! Vai! Não, não, não. Vai, vai, vai! Não, não, não. Sai, sai, sai. Vou ganhar, vou ganhar. Consegui. Conseguiu de novo. Ninguém tá perdendo, hein? Tá acirrada essa batalha. Tá mesmo. Eu pensei que ia perder, ó. Vem cá. Deixa eu te pegar, vou te jogar aí, ó. Não, não. Quase que minha mão. Ninguém tá perdendo, hein? Vem pra cá. Tão forte, hein? Ganhei! Eu não consegui, não acredito. Ganhei! Mais um ponto! Essa eu sempre perco. 5 a 2, né? É, 5 a 2. 5 a 2. Ó, falta só 3 pontos pra eu empatar com ele. Eu vou conseguir. Vou conseguir. Acredito. Comenta aí. É o ringue que eu falei. O ringue, eu sou bom. Será? Não pode cair, né? Se cair, perde. Então, se bora... Faltou só uma... Já! Toma. Sai. Sai. Teu chapéu já pulou. Eita, gente. Foi lá em cima. Eita! O que que tu tá fazendo? Tu tá, tipo, usando a corda a teu favor. Vai, vai! Cai, 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 cai. Ixi! Socorro! Peraí, erudão. Sai. Não vai me levar. Tu não vai me levar. Tu não vai. Ó, eu vou te jogar lá. Tu que vai. Tua vez de ir. Toma. Toma. Cabeçada. Cabeçada. Cabeçada de massa. A camisa tem que pegar certinho, ó. Vai pra lá, vai! Não, você que vai pra lá. Eu não vou de jeito nenhum. Você tá errado. Esse não é o meu lugar. É o seu. Ixi, eu caí. Socorro! Onde? Perdi a oportunidade. É verdade. A gente conseguiu uma conquista. Alguém deu uma voadora aí. Agora outra vez. Acho que fui eu, né? Era pra eu fazer isso aqui, ó. Eu quero fazer de novo. Já fiz duas vezes contigo. Vai. A gente tá desmaiado. Não vai conseguir. Cai, cai. Quase. Quase do voto. Tu cai. E tu não... Cai, 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 cai. Cai, cai, cai. Cai, cai, cai. Cai, 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 cai. Aconteceu o ganho. É, mas aí... Incinerador. Ah, agora vamos lá. Tem um fogo aí. Vamos ver o churrasquinho de massa. Churrasquinho de massa. Vamos lá. E quem será que vai... Tá com calor no avó? Quer dizer, tá com frio? Não. Tá com frio? Então vem cá. Vem cá, tem uma surpresa pra você. Olha, eu peguei o meu próprio chapéu. Vem cá. Ó, vou te jogar pra fazer churrasquinho. Não vou. Não quero virar churrasquinho de massa. Peraí, rapazão. Deixa eu ver aqui, ó. Não. Me solta. Me solta. A gente vai levantar aqui. Ah, é? Então pega isso aqui, ó. Ó. Quem tá vendo... Cai, 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 cai. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha que legal. Olha isso aqui. Ih, quebrou tudo aqui. Parece que o jogo virou. Que história é essa? Vem cá. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Você tá invadindo... Quase. Eita, quebrou tudo ali. Quase eu conseguia. Vem. Vem. Vem cá. Vamos fazer esteira. Não. Vem cá. Vai fazer uma esteira, vai. Ó, vou te pegar aqui. Vem. Vou te jogar aqui. Não, não. Eu não vou... Eu tento cair o primeiro anão dos dois juntos. Empate, olha. Que sorte. Eu ia te jogar e ia me segurar na... Ah, não deu. Continua 5x3, então. Vamos lá. Duas chances pra eu conseguir ganhar cobertura. É aquele lá no teto. É tipo um prédio. Aquele que tem... Ah, sim. A gente começou do outro nesse, eu lembro. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Cheguei. Vem cá. Nossa. Olha aqui. Olha aqui, ó. Vem. Eu não vou. Quer me devorar? Não, obrigado. Não quero. Você quer? Não. Então vai. Vai. Eeey. Que porra é isso? Consegui. Olha aí, galera. Agora é só um... Tá 5x4, né? É 5x4. 5x4. Opa. Vou ganhar. Vou ganhar. Não vai ganhar. Galera, eu ganhei 4x0, porque de 5x0 pra 5x4. O tênis é uns que ficou... Ah. Ixi, isso aqui é difícil. Olha aquele negócio bate ali. Fica batendo ali, né? Então... Tu vai me levar? Ó. Gente, socorro. Toma, já caiu. Já? Caiu. Como assim o que aconteceu? Eu nem consegui me mexer direito. É porque tu caiu bem guiando nessa parte que eu tinha. Ah, eu nem vi. Que embaixo não tinha nada. Ixi, 6x4. 6, ó. Só dois pontos. Só dois pontos. Eita, não. Preciso empatar agora. Preciso empatar. Caminhões. Ah, esse daí eu... Tu lembra como é que é? Deixa eu ver como é que é abaixo. Eu não vou dizer. Pera aí. Tem que se abaixar. Como é que é mesmo? Pera aí. Como é que é abaixo? Como é mesmo que é abaixo? Ah, é aqui, ó. Ah, tá. Então, tchau no bot. É aqui pra baixo, ó. Eu lembro. Bora ver quem vai... Não, pera aí. Olha as flagas. É assim, ó. As flagas. Mas tem que pular também. Tem umas tem que pular. Não sei. Bora ver quem ganha primeiro o desafio dos caminhões. E o teu tá mais alto que o meu. Ah, quase. O teu tá mais alto que o meu. Tu vai ficar... A flaga sai daqui. Sai, 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 sai. Não me atrapalha. Ah, já sei. Eu te levanto. Ah, eu te levantei, né? Não, não. Foi outra vez. Ah, agora não tem. Me solta. Ah, você não vai atrapalhar. Eu tô no meu caminhão quietinho. Ixi, lá vem outra placa. Socorro, socorro. Ah, é? Não. Ah, tu... Não. Tu que vai. Não, me solta. Não é essa estratégia. Não. Ih, vai. Passei, passei. Não, mas... Pera aí. Me solta aqui. Ó. Mano, vai ficar aí. Tu vai ficar aí. Ah, lá vem a placa. Não, pra cá. Mas um pouquinho pra esquerda. Não. 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 Eu quero ir pra esse lado. Já era. Deu certo. Consegui. Não vale. É, fica me segura. Se não ficasse quieto, teria dado certo. Agora só mais um, né? Eita, se ele ganha agora, galera, eu perdi. Não é possível. Boia. Boia? Ah, aquele da... Qual? Ah, sim. Eu tô ruim hoje. O que que aconteceu comigo? Vem cá. Ó. Volta pro mar. Ó, peguei teu chapéu. Vou colocar o chapéu de novo na tua cabeça. Sai. Sai. Ó. Não. Toma. Eita. Eita. Vai, vai, vai. Ah, é bom que a gente acorda bem rápido, né? Agora fui eu. Me solta de novo. Não, 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 não. Jogar assim, ó. Eita. Vai, volta. Toma, cabeçada. Eita, não. Sai daqui. Jogou. Ah, voltei. Voltou, sem certeza. Vai. Cai, cai. Não, não, não. Cai, cai, cai. Volta, volta, volta. Não, não acredito. Ganhei. Boa. Ó, peixinho. Ganhei até uma conquista aqui. Tá bom? 7 a... 7 a 5. A 5. Preciso conseguir 2 pontos pra empatar. Outdoor. Ah, isso aqui é difícil. Todo mundo cai. Esse pessoal não... Ah, sim. E esses negócios com certeza vão quebrar. É, vão quebrar. Tá com cara que vai quebrar mesmo. Ah, vai. No vote. Toma. Toma. Eixi. Eita. Eita, quebrou tudo aqui. Eita, caímos juntos. Ah, a gente. A gente deveria poder ficar embaixo, né? É, foi. Aí ele ia passar uns carros aí. Aham, isso. É legal. Continua. 7 a 5. Vamos lá. Vamos, esse ponto é meu. Trem. Ah, de novo o trem. Ei. É o do metrô? Não. Ah, não. É outro. Ah, é o do metrô não. Esse aqui. Eu lembro que eu ganhei na passada. Esse aqui é difícil. Opa. Bora. Pra mim eles separam, né? Batalha de massa. Eles separam, né? Eu acho que sim. Vou ficar no vagão verde. Cai, cai. Ó, vem cá. Não. Isso, tá começando a quebrar o negócio. Me solta. Olha ali. Joga ali, ó. Quase, quase que eu caí. Não. E bate porque a gente caiu junto, ó. Eu fiquei inferno. Ah, tem que ficar lá. Ah, entendi. Foi isso, a gente ficou pra trás. Isso aí faz sentido, né? Da próxima vez já sei que tem que ficar na frente. Rampas. Rampas. Esse aí, tu lembra? Ah, que caíam umas comidas gigantes. Ah, sim. Ah, esse aqui é legal. Pra abrir, né? Deixar. Bora, vai. Opa. Vem, Novote. Não, tu não... Eita, as coisas gigantescas. Caiu. Caiu. Não. Eita. Ganhei. Foi o vencedor. O ladrão foi preso. O ladrão foi preso e o policial ganhou, pessoal. Ganhou mesmo. Perdeu. Perdeu. Não, vale. Já ganhou o ponto. Ganhou. Então, pessoal, Novote venceu. Na outra vez quem ganhou, tu lembra? Acho que foi eu, né? Não lembro. Acho que foi eu. Foi ele? Tenho certeza, mas... Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa batalha maluca dos bonecos de massa. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau!